Leandro Karnal é historiador e professor da Unicamp, colaborador do Jornal da Cultura, palestrante de muito sucesso e fenômeno da internet. Karnal está lançando este livro aqui que eu mostro para vocês, que é Felicidade ou Morte, em parceria com Clóvis de Barros Filho. E o professor Leandro Karnal está aqui no estúdio do Metrópolis. Boa noite, Leandro. Boa noite, boa noite, Cunha. Que prazer estar aqui, há tanto tempo que eu lhe via no sul. Você como espectador, eu nem sabia que eu tinha um espectador tão ilustre. Tinha um espectador em São Leopoldo, no Jornal do Almoço, eu acompanhava, quem diria que a nossa ordenada ia encontrar com a sua abscissa. Agora eu sou o seu espectador, nas várias mídias, inclusive nos livros. Você trouxe outros dois aqui, a Detração, que é este, eu vou mostrar aqui, e este outro, que é Pecar e Perdoar. Mas vamos começar com este aqui, Felicidade ou Morte, em que você e o Clóvis começaram falando a definição pela ausência. A ausência da felicidade é a que, é o que a define? Hoje você debate ética porque você sente falta de ética na política. Você debate felicidade porque as pessoas não se sentem tão felizes. Na verdade, no momento máximo da felicidade, você não pensa nela. Nunca houve alguém que durante o orgasmo pensasse, nossa, será que eu sou feliz? Nunca houve quem interrompesse um momento de felicidade para pensar nisso. É a ausência que torna as pessoas reflexivas sobre isso. Quer dizer, o conceito de casamento só surge na DR sobre o casamento. E isso muda de tempos em tempos, não é? Tempo. Inclusive, não era um objetivo antes ser feliz. Ser feliz e obrigatoriamente feliz é provavelmente uma característica muito contemporânea. Nós é que achamos que todos devem ser, e quem não é feliz deve, inclusive, ser medicado. Exatamente, nessa situação atual, sim. Não lembro se, quer dizer, não lembro não, eu lembro de mim, não sei como foi os seus anos 80, se você era ligado naqueles grupos. Por exemplo, a gente tem aí o The Cure, que eram chamados grupos de dark, em que a juventude se sentia muito identificadas com essas questões mais de tristeza, mas uma elegia, assim, sabe? Ser triste, existirmos, a que será que se destina, todos vestidos de preto, etc. e tal. Diferentemente do que é hoje. É, mas quando você usa a palavra elegia assim no ar, tem que botar uma nota ao pé da página. Vou colocar então, por favor. Elegia. Na verdade, eu acho que The Cure, esses dias eu citei num artigo, exatamente, Killian Arab, porque é para falar da peça O Estrangeiro, do livro O Estrangeiro, eu acho que quando você está vestido de preto, quando você é gótico ou dark, você ainda está feliz, porque você tem uma identidade, a verdadeira depressão é uma doença grave, é uma doença que pode levar ao suicídio e deve ser tratada. Quando você esteticiza a tristeza, quando você acha bonito andar de preto e parecer triste, é um pouquinho como os melancólicos que tinham Spleen no século XIX, os melancólicos românticos, era legal, como o jovem Vertner do Goetz. Aí você não é triste, você é só charmoso ou desocupado, é outra coisa. É outra coisa aí. Agora, você cita no livro, nesse livro aqui, dois filmes do Arkan, do Denis Arkan, que são declínio do Império Americano e invasões bárbaras. Exatamente por quê? Bem, em primeiro lugar, porque o primeiro, o declínio do Império Americano, fala de um departamento de história debatendo coisas, e aí eu tive uma projeção muito narcísica em cima disso. E eu acho que o bom deste filme é pensar, tanto na sua primeira origem, como na sua continuação às invasões bárbaras, o que aconteceu conosco, o que aconteceu com o pensamento intelectual, com as projeções críticas de sociedade, nesse tempo em que grande parte, por exemplo, do sonho socialista deixou de ser uma coisa histórica. E eu acho que os filmes são muito interessantes. Não sei se são obras-primas do cinema, mas são roteiros muito históricos para a gente pensar que, por exemplo, num dos filmes, no primeiro, e se retoma essa ideia, a ideia de felicidade ocorre pessoal quando a pública está em declínio. Ou seja, no Império Romano ela surge a partir do século II, no mundo norte-americano do século XVIII, quando todo mundo está preocupado em construir um Estado, ninguém está pensando em felicidade. Mas a felicidade, a autoajuda, a vontade de ser feliz em família é fruto de um colapso de um projeto coletivo. E quando nas palestras você está falando de felicidade e perguntam para você, Leandro Canal, você é feliz? Bem, eu acho que um analista, eu já disse isso porque eu estudo religiões e não tenho religião, um analista deve ser mais ou menos, é uma expressão que eu já usei muito, como um ginecologista. Ele estuda o que não tem. Ele é um objeto que ele não tem. Eu acho que eu tenho uma comparação. Eu não era feliz em determinados momentos da minha vida e hoje eu sou muito mais feliz. Ou parei de pensar que a felicidade tem que ser um Estado contínuo. Então hoje eu estou muito mais satisfeito com a minha vida do que eu estava. Então eu posso responder que comparativamente eu hoje sou feliz. Mas o Freud já dizia que é quase impossível ser feliz vivendo em sociedade. É, mas o Freud, além de ser meio depressivo, tinha um câncer grave que o atingiu durante 16 anos. Se eu fosse depressivo e eu tivesse um câncer grave com dores atrozes, eu acho que eu também diria a mesma coisa. Eu vivo na era dos analgésicos, não tenho nenhuma doença grave e hoje a medicina me ajuda muito. Eu acho que realmente Freud tinha razão ao pensar isso, mas ele é um homem nascido em 1856. Eu nasci em 63. Em 1963, isso dá muito mais liberdade para eu pensar. Agora, outra citação também que está no livro que eu achei muito interessante. Você fala do Nosferatu como um vampiro épico e melancólico e você fala uma frase bem forte. Você diz o seguinte, considero a morte uma das coisas mais importantes para sermos felizes. Tudo aquilo que é permanente não é tão bonito. Flor de plástico é mais feia, cunha, do que flor natural. Você sente quando você dura muito. Vamos imaginar o que pensa a Rainha Elizabeth II quando se retira para o seu quarto. Todas as pessoas que deram sentido à sua vida já morreram. O pai, que era uma referência, o rei George, o seu tio que renunciou, inclusive irmã. Ou seja, quando você perde as pessoas que deram sentido ao seu mundo, é o Nosferatu. Tanto o primeiro Nosferatu em preto e branco quanto o Nosferatu mais recente. É um vampiro que continua bebendo sangue, mas tudo o que deu sentido a ele já se foi. É muito difícil ser alegre quando você perdeu a referência. Tem uma história mitológica linda da Sibila que morava na caverna de Cuma e ela pede ao deus Apolo a vida eterna. E o deus Apolo lhe dá uma advertência, cuidado, o que você pede pode ser atendido. E ela recebe a vida eterna, mas esquece de pedir a juventude. E ela começa a decompor em vida o rosto e o corpo. Quando ela estava com perto de mil anos, ela só dizia numa gaiola, quero morrer, quero morrer. A eternidade, ela é muito difícil. Mas você também diz que a pessoa que se trata, que usa cremes, etc. e tal, vai ser um defunto com uma pele mais bonita que o outro que não se cuidou. Se você se hidratar, você será um defunto hidratado. Se você tiver abdominal definido, você será um cadáver com baixa taxa de gordura. A morte é o que dá sentido à vida. De um sentido, como diz Sartre, ela nadifica, ou seja, ela torna tudo vazio. E ao mesmo tempo, como o destino de todos é igual, todos morreremos, possivelmente não a Rainha Elizabeth, mas todos morreremos um dia. A morte é algo que torna todas as nossas vidas algo bom, porque eu sou livre para fazer, dentro do meu projeto, aquilo que eu desejo. Agora, Leandro, eu acompanho muito você, na internet, inclusive, no YouTube, inclusive, e você faz umas críticas irônicas muito interessantes do potássio. Que as pessoas gostam muito do elemento potássio, porque na internet você vê toda hora as pessoas KKK, KKK, KKK. Ou do nosso estado natal, Rio Grande do Sul, que vai ser RS, RS. RS, 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 RS. Que felicidade é essa que as pessoas teimam em mostrar pelas redes sociais? É a felicidade teatral, é a felicidade aparente, aquela que aparece na poesia mal secreto, a pessoas cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosos. É a tentativa de construir um roteiro de uma vida muito interessante, que os meus jantares são ótimos, as minhas férias são inesquecíveis, e aquilo que eu invento como memória. O problema é que nem as pessoas que recebem, nem eu, acreditamos de fato nisso. Falta resgatar um pouquinho da dimensão trágica da existência. A vida é feita de perdas, a vida é feita de dor, a alegria é feita entre uma perda e outra, quando você se recupera de um luto, antes de entrar em outro luto. A vida é feita de construções que oscilam muito, de frustrações. Quando você chega ao apogeu da intelectualidade, o apogeu da consciência, o corpo já está dando adeus. Quando você tem um corpo no apogeu do dinamismo, a cabeça ainda não disse alô. Então ela é feita desses desencontros profundos, ou como diz o filme Novíssimo Testamento, como uma das leis de um deus sádico, você nunca vai casar com a pessoa por quem você se apaixonou de fato. É uma das leis do sadismo da existência. Agora, o que eu acho que fascina em ouvir você nas palestras, seja no YouTube, em qualquer lugar, é essa erudição que você tem e, ao mesmo tempo, você pega a pessoa desprevenida. Quando você cita, por exemplo, Diógenes e o compara ao Chaves da televisão, do isso, 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 isso. É que os dois moram num barril. Diógenes é um homem que disse a Alexandre não tape o meu sol, eu não posso receber nada de você. Diógenes é um homem que se libertou de tudo, ele só tinha uma pequena peça com a qual ele tomava água. Ao ver uma criança tomando com as mãos, ele diz, idiota, por que eu preciso disso? E jogou fora. É o homem do desprendimento, né? É o adepto da chamada escola cínica, que deriva da palavra grega para cão, mas é o adepto do desprendimento. O Chaves faz isso. Uma das coisas que um professor tem que fazer, e eu sou um professor, são essas pontes. O aluno nunca vai esquecer a proximidade entre o Chaves e o seu Madruga, Ramon, em espanhol, e Diógenes, por exemplo, e Alexandre o Grande. Ok, Leandro, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Como você disse, você que participa do Jornal da Cultura, o William Corrêa sempre disse que tem que terminar uma entrevista para cima. Para cima, senão as pessoas não veem na semana seguinte. Você pode demonstrar, então, um outro talento seu aqui para nós? Eu posso tocar. Demonstrar talento é mais complicado. Um pouquinho mais difícil. Mas eu posso tocar. O que você vai tocar para encerrar? O cravo bem temperado, prelúdio número um, que eu toco todo cravo quase toda semana. Totalmente já... Opa. Opa, deixa aqui que eu vou. A sua partitura já foi. Ok, a partitura já foi, mas ela volta em seguida. Olha aqui, Alan. Opa. É aqui? Isso. Muito bem. Quase todas as semanas, eu toco quase todo cravo em casa. Com aquela ironia que os dedos vão ficando duros e o resto não. Então, essa é uma ironia profunda da vida. Ok. Leandro, com você. Opa. 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 Amém. Olha que lindo, Leandro Karnal tocando piano, acho que foi a primeira vez na televisão, né? Muito obrigada.